Eu não queria que o Caio estragasse a vida dele. Mas ninguém está pensando em estragar a vida do Caio, Dalva. Não se trata disso. Como não? Se o Caio se casa assim novinho, que futuro ele vai ter? Mas eu não estou pensando em obrigar o Caio a se casar. E não acredito que a mãe da Joyce também queira isso. Se o Caio se casasse obrigada, ele não seria feliz. Não faria a Joyce feliz e muito menos ao filho deles. Mas reconhecer este filho é fundamental. Não vai ficar só nisso, a senhora vai ver. O pai da Joyce é um homem estourado, ele já ameaçou até matar o Caio. Vai acabar acontecendo uma desgraça. Pois muito bem, Dalva. Você sempre diz que eu sou como a segunda mãe do Caio. Já que você não quer tomar uma atitude, então eu vou falar com a Helena no seu lugar. A senhora... É, Caio. Eu. Já que sou eu que pago as suas contas, que financio os seus estudos, que te dei um emprego lá na agência, não é, Dalva? Me responsabilizei pela sua formação esses anos todos, eu acho que eu tenho o direito de interferir também nesse caso. mais do que isso. Eu tenho a obrigação de procurar consertar o mal que você fez. E eu vou procurar os pais da Joyce e dizer que eu estou solidária com eles. e que não vou descansar enquanto eu não consegui convencer você a registrar essa criança. A senhora está certa, Dona Silvana. E mesmo que minha mãe não concorde, eu já tomei a minha decisão. Quando minha filha nascer, porque é a menina, Dona Silvana, eu vou dar o meu nome pra ela. Obrigado, filho. Você deu uma grande alegria pro seu pai. Eu também estou muito feliz, Caio. Você me tirou um peso enorme das costas. Foi a melhor decisão que você poderia ter tomado. E você vai ver que ela só vai lhe trazer benefícios. Eu também já me sinto aliviada. Eu e a Joyce nos encontramos outro dia. Ela ficou falando na menina. A gente até pensou no nome pra ela. Eu não quero que a minha filha fique sem o nome do pai. Se é que é sua filha mesmo, né, Caio? Não vai fazer papel de trouxa. Eu nunca tive dúvida que essa criança fosse minha. Vamos, Dalva. Se alegre conosco. Desenuvi a cara, anda. O seu filho tomou a decisão certa. Ele provou que tem juízo e que tem caráter. Você devia estar orgulhosa dele. Reconhecer um erro não é nada fácil. Vamos. Você não quer ir conversar com a Helena junto comigo? A senhora me desculpe. Mas isso eu não faço, não. A Helena quase me escurraçou da casa dela no dia que eu fui lá. Tá bem, Dalva. Então eu vou sozinha conversar com a Helena. Tudo bem. Olha, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza de quando ela souber do que se trata, ela vai ficar feliz também. Não, mas vai dar tudo certo. Você vai ver que um dia é capaz de nós estarmos as duas aqui nessa sala brigando pra ver quem é que vai embalar a nossa netinha nos braços. Vamos. Seu Pedrosa, e desculpe, isso aqui tá parecendo mais a gruta do Ali Babá e os seus 40 ladrões. É quase isso mesmo, Dona Zuleiro. O elemento que pegamos em Minas Gerais é peixe grande. Desmantelamos uma quadrilha inteira. Vocês estão de parabéns, Seu Pedrosa. Quanta coisa linda, Azul. Dava pra abrir uma loja das mais variadas. Bom, e como é que nós vamos achar as minhas coisas no meio de tudo isso aqui? A senhora pode procurar com toda calma. Nós não tivemos tempo ainda de fazer um levantamento de tudo que resgatamos, né? Su, olha pra essa preciosidade. Isso aqui já passou pelas minhas mãos. É verdade? É, há uns três meses atrás. E eu vendi por uma pequena fortuna pra uma emergente da Barra da Tijuca. Ah, pelo menos. Devia ser uma emergente de bom gosto, né?